Marcos Paulo, Hilton, boa noite. Ouvi falar que não é correto alimentar uma bobina de abertura com um nobreco convencional porque ele não suporta a carga indutível. Esse é um dos motivos, pode ser que ele não suporte. Esse é o grande motivo do tripe capacitivo, porque ele armazena energia e ele consegue liberar instantaneamente aquela energia, claro, que é um circuito RLC, e ele tem um tempo de descarga daquilo dali, mas ele dá uma porrada mais forte, reduzindo esses problemas da gente mandar o nobreco direto. Mandar o nobreco direto também causa problemas, pode não conseguir fazer abertura.